Que coisa linda! Que coisa linda! Olha o tamanho dessa cara peba, galera! Então dá um zoom aqui, meu amor, ó. Olha aqui o pernão, ó. Ó. É um peixinho que dá nervoso, ó. Porque ele fica se enrolando. Então, ó. Segurou aqui perto da cara. Não precisa ter medo, ó. Ó, ó. Não precisa ter medo. Uma raia viola, galera. Não precisa ter medo, ó. Porque ela não é dotada de esporão. Bom demais, galera. Bom demais! Bom demais! Bom demais! Brigando bem! Brigando bem! O que é isso? Não precisa ia ter medo. Fica. O que é a balança! Bac... Olha isso, galera Que coisa linda A Lapa de Marimbá Lindo, lindo, lindo Esse aqui, galera, eu nunca tinha visto Ainda está com a boca aleijada Vê se vocês conseguem visualizar aqui Ele está com a boca torta Eles têm um famoso Bico de papagaio, né? Eles arrancam a craca Mas olha aqui como é que a boca desse está para dentro Olha só que incrível E mesmo assim o peixe estava se alimentando A característica do Marimbá É essa pinta aqui na cauda Ele é um peixe ovalado Bem prateada Tem essa pinta característica Lindo os peixes Lindo, lindo, lindo Seja muito bem-vindo ao seu canal de pesca no YouTube Já fisga o seu like aí que esse episódio está insano Cheio de conteúdo e muitas fisgadas para vocês Na companhia de papai e mamãe hoje, ó É sempre um enorme prazer Na praia da Reixinga Sem mais delongas Vamos para esse episódio Vem com a gente para essa aventura Partiu Porque a família Ferreira está na areia e tem peixe na linha Olha o dublê aí Bom dia Levanta os braços Respira fundo E agradece Beijo para tudo Apesada, bichinha Olha ela aí Olha aí, galera Uma raia viola, galera Não precisa ter medo, ó Porque ela não é dotada de esporão A principal diferença Entre a raia que tem esporão Para que não tem esporão Na maioria das vezes, ó A raia que tem essa parte de trás aqui, ó Mais grossa Não tem esporão Quando ela tem aquele esporão É um filamento fino E geralmente preto Então essa daqui, ó Você pode segurar ela Sem problema algum, ó Pela cauda Fazer a retirada E continuar a brincadeira Apesar de muita gente chamar de cação Trata-se de uma raia É uma raia viola de cara curta A raia viola original Tem aquela cara mais longa Você vira ela de cabeça para baixo Pegou aqui, ó No atrativo Da chumbada Tá aqui na beiradinha Eu vou pegar o nosso desembuchador ali Para poder estar soltando O desembuchador da chumbada, galera, ó Se você verificar Se tiver aqui, ó Não tem perigo Se você verificar que foi para dentro do estômago do peixe O mais aconselhado é você cortar Já tem estudos que provam que o peixe sobrevende Então colocou aqui, ó Na linha Você vai ali e vai buscar o anzol, ó Busquei o anzol A escada era uma lula Muito fácil de retirar, ó Com o desembuchador Um acessório fundamental Segurou na cauda Não tenta limpar o peixe Porque senão você tira o muco protetor do peixe, ó Só liberar aí Vai para a vida do chumbado Vou embora Continuar a brincadeira? Olha aí, galera Uma linda carapéba, ó Não resistiu ao atrativo da chumbada A escada é um camarão, ó Muito bacana Peixinho que tem uma carne branquinha É o famoso Um dos famosos ladrões de isca aqui, ó Deu a boca dela, como é que funciona Ela come, rouba a isca por sucção, ó Show de bola Vamos continuar a brincadeira A escada turbinada Arrumou a encrenca, galera, ó Lançamos com uma pernada só o chumbumíssil A serra, toda dobrada Dobrada, galera Olha isso aqui, ó Como é que toma a linha, galera Doideira Encrenca, galera Encrenca 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 É vindo não Tá vindo devagarzinho Agora é jogo de paciente Jogo de paciente Jogo de paciente É curtir o momento, curtir o momento, ó Se afrouxar um pouquinho a fricção Além da regulagem, ó Feito tão malinho E no embate você tem que manter ali Esticado o tempo todo Ó Como é que dá a cabeçada Tá Parecendo Ser uma raia Mas a gente só vai descobrir quando chegar aqui Mas é grande, é bruta Porque não quer vir não O mecanista dobrado Tô dando tensão máxima nela Pra ela poder cantar O braço já tá até doendo Jogo de paciência Não tem jeito É jogo de paciência Jogo de paciência Pra tentar chegar no arranque Que é a nossa linha mais forte Pra poder cantar o peito Ela já correu bem Adianta adiantar ter preso Tem que vir cansando E tentando ela Que é a nossa linha mais forte Estava muito longe Então é ganhar metro a metro Tá começando a chegar próximo Da arrebentação Ela Agora é a tensão total Uma raia Essa aí é bichona Olha aí Chegou hein Chegou hein galera Pesou um bocado a mais Porque ela pegou pela lateral aqui Vou soltar aqui da asa dela Acaba pesando um pouco mais Olha aí Que coisa linda Tamanho da mostrenga Mostrenga galera Mostrenga Olha Que coisa linda Olha aí galera A nossa pernada Que coisa linda Nossa jogada Com apenas uma Como eu falei Buscando maior distância Com apenas uma pernada Olha pra onde foi Olha o atrativo A escada turbinada Funcionando Tamanho Dessa moleca aqui Essa Vou lavar aqui no balde Espera aí Essa galera É a raia viola Original Com bico Então a gente apresentou As duas espécies Como eu falei Mais larga Não tem esporão algum Só não fica passando a mão Pra não tirar a camada protetora O muco Que o peixe tem Pra ele podendo ser impregnado Com parasitas Então ó Como eu falei A respiração Por essas fendas Braquiais aqui É o que torna Ela é uma raia É um peixe protegido Então a gente vai estar Fazendo certo Vai estar liberando Vai pra vida galera Aí a viola Saiu lindona Saiu lindona Está buscando os melhores artigos Para a sua pescaria Vem pra Real Lazer Aqui você encontra Todo o material que precisa Para a sua próxima aventura Temos uma grande variedade De iscas artificiais Molinetes Linhas carretilhas Varas Anzóis Cayaques E muito mais Tudo com muita qualidade E preço justo Seja qual for a sua modalidade De pesca Venha conferir nossa loja Localizada em Maricá Rio de Janeiro Atrás da Arena Flamengo Real Lazer Pesca e Diversão E Aventura Entender Para atender Siga nossas redes sociais E fique por dentro Das novidades Vem pra Real Lazer Briga boa Briga boa Será que é mais uma raia galera? Vamos mostrar mais uma espécie Pra vocês Ou vai ser outra violona? A raia viola Ela costuma dar umas cabeçadas Você também Que eu acabo enganando Hoje o mar Tá mansinho A água tá bem gelada Quando a água tá bem gelada As iscas da praia Tatuí Sarnambi Costumam não funcionar Não quer dizer Que você não vai testar ele Mas com certeza O dia que você bota Uma sardinha Uma lula Um camarão E a produtividade é maior Isso é uma dica São anos Pescando E fazendo a sua observação Não conta com a sorte A gente tem que utilizar Os padrões Que estão funcionando Vamos ver o que sai aqui Pra vocês Olha o caniço Como é que tá dobrado A briga é boa A briga é boa Curtir E aproveitar esse momento A raia Ela dá uma dificultada Que às vezes Ela dá uma sentada Na areia da praia Quando é a viola Ela costuma brigar bem Dá a cabeçada Algumas outras Vem mais pesada Quando sai a raia prego Estou torcendo pra ser uma prego Pra gente mostrar mais uma espécie Ela costuma ter bastante força Faz esse movimento lateral Não dá muita cabeçada Mas ela corre bastante pros lados A viola Por ela ter uma cauda grande Ela costuma brigar E apontar a cabeça A de cara curta Ela costuma só apendar Então ao invés de você recolhendo Você consegue ver qual é a diferença As mais comuns Existem dezenas de diferença Falei as mais comuns Que tem incidência aqui no município Não adianta tentar antecipar É tranquilo A bicha pesa E a bicha briga Trabalhar no limite da fricção Ali do mulilete Que você sabe Que a sua linha Na resistência aguenta Por isso Um nó de arranque apropriado Tá utilizando material apropriado É fundamental O momento agora Tomou linha Saiu linha Mas manteve a tensão da linha No carratel É grande galera Eu vi ali na onda Parece ser uma raia prego Não deu pra ter certeza não Não deu pra ter certeza não Não deu pra ter certeza não Vamos ver Olha que coisa linda Já tá dando pra ver ela ali Já Essa raia galera É o que eu falei Calda fina Característica da raia Que tem ferrão Mas você sabendo manufiar Você consegue pegar ela Com segurança É difícil Mesmo o marco humano Mas a gente vai tentar Tirar ela Mais uma espécie de arraia Tá grande É enorme É enorme Pode ficar tranquilo Tá correndo bem galera A gente tá rodando bem É paciência A maior relação Ela já tá aqui Mas é enorme É enorme Mas a pirada de cara É até difícil Aí ó É uma raia de mais de 5, 6 mil Continua tomando linha Pra ver a cauda dela O rapaz já tá ficando cansado O problema é que ela trançou a pernada E tá com a cara pra dentro do mar O que tá dificultando Consegui tirar ela Agora, agora Olha, olha Todo o cuidado é bom Olha a briga, gente Olha a briga É enorme É enorme É enorme É uma bruta Calma, calma Tomar cuidado Tem essa temperrão Aqui galera Segurou Pela fenda que ela tem atrás dos olhos Você consegue manusear ela tranquila Pode segurar na parte final da cauda O perigo é isso aqui Isso aqui que é o perigo Você não precisa cortar o rabo da raia Igual a gente já pegou Não precisa Essa daqui é uma raia prego A forma correta de você manusear a raia Não é segurar antes do ferrão aqui Igual eu já vi a galera passando Se você segurar antes do ferrão O peixe tem um muco que desliza Se você segurar antes do ferrão Escorregar Sua mão passar nesse ferrão aqui Você tá encrencado Então dá um zoom aqui Meu amor Olha aqui o ferrão A forma correta de segurar a raia Pra ter segurança Olha aqui Atrás do olho Fiou os dedos aqui Não tem Ela não tem como te furar dessa forma Não tem como Então você segura a cauda aqui na parte final Pra ter mais segurança Inverteu ela Foi pego na isca da sardinha Olha a grossura dessa raia aqui Olha isso Tranquila Você pode soltar a cauda Que ela é invertida Ela não consegue Ela é invertida Ela não consegue Você vai manter uma distância segura Ela não consegue Deixa eu furar Já libertei Agora eu vou inverter ela Ela não limpa Mantenha uma distância segura Que a cauda dela Ela consegue Inclinar E atacar dessa forma É a defesa do peixe Então todo cuidado e respeito Não corta a cauda nem nada Atrás do espiráculo aqui Chegou lá Deixou no mar Já libertou o segurão O peixe tem que ser tratado com respeito E com a dica certa Pra você conseguir Com segurança Espera a onda descer Vai libertar o peixe Olha que coisa linda Foi embora Isso aqui é pesquilazer na veia Dica boa Dica compartilhada Aqui galera Olha o líder O líder coatede que eu estou usando hoje Muito durinho Vocês podem ver que a pernada Fica bem armada Sensacional É esse líder aqui Da MX Pesca Eu estou utilizando um 0.40 Empatei ontem Alguns maruseigos Postei até nos stories Se você não acompanha O Instagram do Pesca e Lazer Maricar O link está aqui Acompanha lá Que a gente passa várias dicas Faz rios Muito interessante Já coloquei a pernada O maruseigo Com a linha MX Olha Muito bacana Coloquei um atrativozinho Da chumbada Agora Vou estar selecionando O meu chicote Esse porta chicote aqui Da chumbada Ficou top demais Custo benefício excelente Você carrega até 5 chicotes aqui Fácil Você consegue Transportá-los Tanto com anzol Quanto sem anzol Com anzol Eu só recomendo um Se for sem anzol Cabe vários É muito fácil Se você retirar Bacana demais Vou estar fazendo a montagem E colocando lá E mandando a linha para a água Vamos acompanhar a gente Nesse episódio Que está top Pode ser um cobra Só pesando Detalhe do arranque Galera Está vendo Qual a porta A hora que entra no arranque Tem uma insegurança Visualizei o arranque Aqui é vermelho O manguia galera O famoso Enrola-te-bocha Tem muita gente Que chama de cobra Ela não tem veneno algum E você Depois que segurou ela Você não pode mais soltar Ela costuma querer enrolar Engoliu toda a pernada Se a gente não conseguir soltar O ideal é você cortar a sua pernada E liberar ela Então o manguia Depois que você segura É o que eu falei Você não pode mais soltar ela Porque se não Se tiver nervoso Ai meu Deus O peixe Não pode ter frescura Pescaria é lugar para cabra macho É um peixinho que dá nervoso Porque ele fica se enrolando Então Segurou aqui perto da cara Não precisa ter medo Não precisa ter medo Vamos estar liberando ela Já vai embora Ela dentro da água Para matar a curiosidade Ela fica dessa forma Enterrada Quando você pega Parece que foi enterrada Vou liberar Foi para a vida Obviamente Se for uma espécie maior Outra espécie de enguia Você tem que tomar cuidado Porque senão Ela pode te morder Então todo o cuidado E conhecer as espécies Faz toda a diferença Para você que quer iniciar Ou até mesmo Para você que já tem Experiência na modalidade Pesca e Lazer Maricá O canal do pescador no Youtube Vou apresentar para vocês O arranque que eu estou utilizando Cortou aqui nossa linha É bom você sempre estar preparado Eu estou utilizando O arranque MX Pesca Eu tenho aqui um verde Eu tenho aqui um verde e um vermelho Em outros episódios eu já comentei Que é bacana O vermelho é bem vermelhão Esse é um 2057 Por que? Quando você está no embate com o peixe Você consegue visualizar Para quem não está tão ambientado Para quem não está tão acostumado A hora que o arranque entra para o seu mulinete E te dá mais uma segurança Se você está se perguntando O que é o arranque O mulinete está aqui Ele está municiado com linha 018 Você tem que colocar essa linha Que ela tem várias 1632, 1640, 1650, 1657 Você vai casar a sua linha Com o arranque Que vai iniciar numa linha mais grossa Exemplo 20 ou qualquer uma Vai terminar numa linha 57 Essa é a linha que vai sofrer Aquele impacto inicial Se você botar o seu chicote aqui direto Consequentemente você vai arrebentar Porque não tem resistência Tem muita gente que pesca Com a linha direto 40 A linha direto 35 Você perde muito Apesar de você conseguir pescar Sem colocar o arranque Você perde muito No quesito distância Principalmente hoje Que o peixe está comendo longe No quesito correnteza Você vai lançar E essa chumbada vai ficar saindo Porque você não está Com o equipamento adequado Está errado pescar com a linha 40 direto? Não está errado Mas você perde em produtividade Então esses ajustes Utilizar o material Com qualidade bacana É fundamental 10 esquilazinha na veia Aí galera Escadinha do camarão Simplesmente já amassamos ele Escador 2 em 1 Você posiciona o anzol Eu gosto muito dessa linha colorida Aqui também O escador facilita a sua vida Mãos livres Muito bacana Muito bacana Está tendo uma atividade legal Aí no camarão Terminamos de amarrar Fica uma escada ao comprido Muito interessante Bota o atrativo ali perto Eu fiquei tanto Camarão em cima Na pernada de cima Quanto na pernada de baixo Vamos mandar para a dendada Galera Os dois conjuntos Que eu utilizei Durante a pescaria A varinha canxinha Com o mulinete Chiron Ambos da Trabuco Nessa daqui Linha 16 nano Aqui eu estou usando Uma tradicional Uma Casting Revolution Da Sumax E um mulinete Da Calicuna Spirit Wind Linha Calicuna 020 Galera Os dois conjuntinhos Utilizados Anzolzinho Maruzeigo A pernada eu já passei Então Esse material todo disponível Na Real Lazer Chama eles Que eles fazem o material Chegar até você Afrouxou tudo E correu para a direita O peixe às vezes bate Às vezes afrouxa Então observação da linha Importante Recolheu Caprou Refetuou a fisgada Depois é só abrir E bate com o peixe E vamos ver o que vai sair É isso Aproveitar o momento Aproveitar o momento Aproveitar o momento Brigando Está brigando Detalhe do arranque Galera Vermelho Para vocês observarem A hora que entra A hora que fica mais seguro Ó Está vindo Recolhendo Feito o caniço Entrou o arranque A linha vermelha aqui Entrou o arranque Aí você pode Olha que coisa linda Isso galera Uma sepa De uma cara perba Que coisa linda Que coisa linda Olha o tamanho Dessa cara perba galera Isso vai Linda 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 Com esse lindo exemplar Aqui A gente vai se despedindo Desse episódio Espero que vocês tenham curtido Tanto quanto eu Ó Mostrar ali no detalhe Vê se consegue filmar Lá dentro Lá dentro galera Tudo enxarutado O atrativo Não se esquece Se gostou desse conteúdo Fisga o seu like Confere sua inscrição Ativa o sininho Se precisar De qualquer material O contato da Real Lazer Está passando aqui Eles despacham material Para todo o Brasil Vão fazer o material Chegar até você Atendimento de pescador Para pescador De quem realmente Entende do assunto Então quer fazer Sua consultoria Manda mensagem Que eles vão sanar Sua dúvida E vão fazer Esse material Chegar até você A gente vai ficando por aqui Até a próxima galera Fiquem com Deus Que Deus abençoe Seus projetos Sua vida Sua pescaria Sua família Fica com esse marzão Aí lindo demais Sua vida Sua vida Sua vida Sua vida